e fala galera você estava pedindo aqui para mim fazer o concurso do da comida aqui ó tá vocês vão vir aqui na 101 tô na 101 quem tiver guilda na guilda também ela fica perto da banca tá aí ó simplesmente falar com ela aqui ó e aí vai ter esse tempo aqui para vocês fazerem a comida tá vocês vão escolher o que que vocês acham que é eu acho que é isso aqui será um caraca eu acho que é só isso aqui não esse prato aqui eu nunca fiz esse prato não era os quatro juntos o leite aqui trigo e bairro estranho é muito fácil e agora aumenta os ingredientes o aumento aqui ó e eu acho isso aqui é só a sopa ou só que se fiz então então tá vendo simplesmente isso galera vocês tem que fazer entendeu bem simples vai de novo ó ó primeiro aqui foi fácil ah esse aqui é repetir de novo o leite aqui é outro prato olha aí ó sem a carne trigo e bagas trigo pouco e bagas tem um peixe acho que não é dá pra pular também ó se vocês quiserem tá tinha ali como pular quando engatar nenhuma a não dá pra mim fazer mais quando gata nenhum bota pra pular pode botar pular duas vezes entendeu simplesmente isso mano o coisa só isso aí vocês vêm aqui ó tá e aí vocês vão tá ganhando quanto mais quanto você fizer melhor que vocês vão ganhar aqui esses presentes vim aqui tá eu não consegui ganhar o último não mas beleza tá lá na caixa do e-mail dos correios os itens aqui ó tá aí ó ganhar moedinha aqui do evento né e dá pra trocar aqui no marketing e tudo mais beleza falou e aí e aí e aí e aí